Tudo bem contigo, presidente? Tudo bem, Tamiris. Tudo bem, Tamiris. Poxa, bondade sua essas palavras. Uma satisfação minha estar aqui, uma honra. Minha estar hoje aqui no seu estúdio. Para nós batermos um papo, né? Gostoso, descontraído, verdade. Gosto muito de... Quando eu venho para o Moarama, sempre você tem essa disposição. Sempre estamos conversando, sempre levando informações da Cicred, do cooperativismo. Enfim, você é uma pessoa muito receptiva e sempre tem dado uma atenção muito grande, né? Por isso também temos juntos aí há 18 anos nessa parceria, né? Tamiris é associada, faz parte do quadro social. Verdade. Apaixonadíssima pelo Poupede, pela poupança, enfim, de investimentos. Eu falo que a menina é dos meus olhos. É, eu lembro da época do Poupede, né? Tamiris sempre comentava, né? Então é uma alegria minha. Poxa, te agradeço mais uma vez esse convite. Eu também fico muito agradecida o senhor estar aqui. Um grande empreendedor. Um grande empreendedor. Presidente, estamos começando o ano. Geralmente você me dá entrevista começo de ano e final de ano. E hoje eu tenho a honra de ter você aqui no nosso estúdio, Moarama, para falar do nosso começo de ano 2023. O que esperar deste ano? Porque o rumo político mudou tudo. É verdade, tem situações aí que nós temos que ser bem cautelosos no analisar, né? Nós, se crede, enfim, do cooperativismo, estamos bastante confiantes. Até porque nós entendemos que é através da cooperação que nós vamos fazer cada vez mais um Moarama melhor, um Paraná melhor, um Brasil melhor, né? Então o nosso modelo de negócio, ele é muito interessante, né? E diferenciado. E diferenciado. Porque nós somos a junção do econômico com o social. Então o cooperativismo é isso. E eu acredito que nesse momento está muito na hora de nós colocarmos em prática isso. O econômico, através do econômico fazermos o social, são esses dois pilares que eles precisam andar em consonância. Então independente de quem está na política, de como está o movimento político, nós somos bastante otimistas. Porque nós entendemos que é a sociedade organizada que vai fazer a diferença. É o empresariado. É o produtor. Informada, né? São... Nós vamos continuar tocando a vida, independente de quem esteja no governo. No governo municipal, no governo estadual e no governo federal. Lógico que a política muitas vezes facilita ou tem uma condição melhor para ser conduzida. Mas eu acredito que sempre foi assim. Nós sempre tivemos esses movimentos políticos no Brasil. E quem fez acontecer foi a própria população. Porque, queiramos ou não, o Brasil é um país muito diversificado nas suas atividades. Nós temos a mineração, nós temos a construção, nós temos o agro, que é muitíssimo forte. E nós estamos numa região do agro. Então essa diversificação de atividades fortalece. Então eu sou bastante otimista nesse sentido aí. Lógico que, de repente, em algumas regiões do Brasil, a questão, as decisões, né? O resultado das eleições, o resultado de quem coordena o Congresso Nacional, de quem comanda isso, talvez não agradou. Mas é o que nós temos, né? É o que tem para hoje. É o que nós temos para hoje e é o que nós precisamos enfrentar. Então, quem vai fazer a diferença somos nós mesmos. O agro. De que forma que você vê o agro? Porque o nosso agro está uma beleza, né? Será que vai continuar? Continua. Eu vejo dessa forma, né? Qual que é o nosso principal negócio do Brasil hoje? O que que nos alavanca aí em âmbito mundial? É a produção de alimentos. Nós, da cooperativa, temos uma origem forte no agro. A produção de alimentos é o que faz a diferença. Eu acredito que nenhum governante em sã consciência não vai deixar de apoiar aquilo que move, que gera impostos, que gera tributos e faz o Brasil crescer e eleva o Brasil em âmbito mundial num patamar mais elevado. Então, acontece. Precisamos cada vez mais estar investindo em diversificação das atividades, em agregar valor. E já devemos ter observado aqui no Moarama também, mas na área de atuação da cooperativa que envolve toda essa região de Palutina, de Assis, aqui de Moarama, Campo Morão, Goioreio, Biratã, a gente observa a força do agronegócio e da industrialização. E aqui no Moarama não é diferente. Ultimamente, com a questão do frango, todo esse movimento, o quanto isso aí gera de emprego, gera de renda e melhora. Então, eu, para mim, o agro continua crescendo, desenvolvendo. Eu acredito que investimentos nessa área do agronegócio ou da industrialização estarão acontecendo, como está acontecendo na região. Aí pega avicultura, pega bovinocultura de leite, pega suinocultura, um empreendimento inaugurado há pouco tempo aqui próximo, em Assis, Chateaubriand, que vai movimentar toda a região. Psicultura está tendo um crescimento muito forte. Verdade, muito bom. Então, essa questão de nós transformarmos na região produto in natura, que é o soja, o milho, produzindo ração e essa ração sendo transformada em proteína animal, eu acredito que é um caminho bastante forte. Então, temos um potencial enorme. Eu acredito muito no agronegócio. É lógico que o agronegócio acabou se posicionando de uma forma nesse período eleitoral, mas o processo de eleição, isso aí acontece, de qualquer forma, precisamos enfrentar essas realidades. Não tem como. O que nos diferencia no mercado internacional, diferencia o Brasil, é o agronegócio, e aí que nós precisamos fortalecer cada vez mais. Verdade. Agora, os agricultores, eles estão bastante preocupados, presidente, em custos. Eles acham que o agro, agora, deve ter mais custos. As coisas vão ficar mais caras. Até eu estava conversando esses dias com o pessoal voltado da atividade rural, agricultores, por exemplo, e eles estavam comentando, até achei interessante isso, que o custo dos insumos, do fertilizante, enfim, para a próxima safra, está sendo menor do que na safra anterior. O dólar deu uma caída, tem algo nesse sentido, lá, aquela crise que nós tivemos de fertilizantes, principalmente, e de outros agroquímicos em função da guerra da Rússia e Ucrânia, eu acho que as empresas produtoras dos insumos acabaram subindo muito. E esse ano houve uma redução, então, está havendo, nesse momento, pelo que eu tenho observado, uma redução. Agora, o que vai acontecer pela frente, câmbio, enfim, hoje está nos patamares aí de R$5,00 o dólar, né? Então, tem trazido aí um preço mais acessível. Então, eu não estou diretamente envolvido com isso, mas os comentários que eu observo aí, em torno de 30% menor, a implantação da próxima safra em relação à safra que está sendo colhida agora. Ótimo. Vamos partir para um outro assunto. Como fica o nosso PIX? Muita gente ficou preocupada, porque é uma forma de pagamento, de recebimento, também muito prático, né? Houve mudanças? Qual a regra agora? Pode cobrar taxa daqui por diante o nosso PIX? Eu acho que a grande preocupação está aí, né, Tamir? Eles não cobraram a taxa, né? Não cobraram a taxa. As regras mudaram... Ninguém quer gastar mais. O Banco Central ajustou alguns detalhes do limite de saque, facilitou mais a utilização do PIX. Eu tenho a convicção que o PIX é uma ferramenta de meio de pagamento que chegou para ficar... Muito prático. Muito prático, muito bom. Rápido. E o que tem é o seguinte, né? Ele existe um custo. Agora, vai da instituição financeira fazer a cobrança ou não dessas transações feitas através do PIX? Nós, do Sistema Sicrete, as cooperativas do Sicrete, optamos por não cobrar esse custo do associado. Continua tudo igual. Continuamos tudo igual. Continuamos da mesma forma, a mesma prática que tem. Pelo menos é isso que nós estamos trabalhando no momento. Então, tem um limite um pouco maior de movimentação, um pouco menor, os horários, enfim... Mudança de horário de você poder utilizar, fazer pagamentos, ou fazer saque de dinheiro no comércio, enfim... Essas condições básicas aí. Mas eu vejo o PIX também como uma ferramenta muito importante para pequenas operações. Logo no começo nós tivemos um problema muito grande que, principalmente as empresas, né? Queriam fazer grandes operações via PIX. Aí tem um risco muito grande. Agora, no dia a dia, ao invés de você ter aquele dinheiro no bolso, enfim... Você fazer essas operações via o PIX, ficou fantástico, ficou excelente. Nós, do Sicrete, né? Optamos, já desde o início da implantação do PIX, da não cobrança. Tem rumores aí no mercado, instituições financeiras que estão cobrando, principalmente das empresas, né? Mas nós temos esse diferencial. É o diferencial da cooperativa para que o associado possa realizar suas operações financeiras sem esse custo adicional. Então, é uma vantagem do Sicrete. Mas é permitido, sim, que se faça a cobrança. Nós, do Sicrete, é que optamos em não fazer a cobrança dessas transações via PIX. Viu? É um orgulho ser Sicrete. Associado Sicrete não vai correr o risco. Porque o que aconteceu? Falou assim, Tamires, agora a gente tem que ir no banco, sacar, depositar, porque agora tem taxa e não sei o quê. Agora acabou o PIX. Não tem mais. Eu falei assim, estarei trazendo alguém da Sicrete para falar sobre. Aconteceu que o presidente está aqui. Está falando. Vocês estão ouvindo da boca do presidente. Só esclarecendo isso, né, Tamires. O porquê isso? Por que o Sicrete opta por isso? É lógico que nós, como instituição financeira, temos um custo, né? Tem. O Banco Central operacionaliza isso. Tem um custo que nós temos que bancar. Mas a cooperativa também, ela oferece produtos e serviços para os associados. Quem tem uma conta corrente conosco é associado. Ele não é um simples correntista. Como eu falei antes. Então, são donos. O que a instituição financeira tradicional faz? Poxa, nós precisamos gerar resultado, gerar lucro para distribuir dividendos para os acionistas. Nós, a cooperativa, trabalhamos para gerar resultado, gerar lucro, para fortalecermos o patrimônio, para darmos condições de atender cada vez melhor ao associado. O apetite ao lucro das cooperativas, ele não é da forma que tem, por outro lado, o sistema tradicional, que tem os acionistas e assim por diante. Então, a cooperativa consegue ajustar isso, consegue ter essa conciliação desses valores, né? Para você prestar o melhor serviço, com um custo mais adequado, né? Por quê? Porque o lucro obtido na cooperativa no final do ano, ele acaba sendo dividido entre os associados. A gente está fazendo as assembleias, acontece isso. Ah, deu tanto de lucro. O lucro é dividido entre os associados na proporção da movimentação. Então, trabalhamos sim para ter um lucro razoável, para formar patrimônio, para fazer a atividade e continuar sempre crescendo. Mas a gente entendeu que o PIX dá para trabalhar nesse momento, dá para continuar da forma que nós vimos fazendo, sem esses custos adicionais aí. Verdade. E também é o começo de tudo, né? Alguma coisa a gente pode até mudar no caminho, sei lá. Mas a nossa cooperativa é isso, gente. Sempre nos surpreendendo, né? Por isso que vale a pena você se associar à nossa cooperativa, viu? Uma cooperativa que está crescendo a passos largos, eu sempre falo isso. Uma cooperativa consolidada, de respeito, segura. Não é verdade, presidente? É verdade. Não tenha medo de se associar à nossa cooperativa. Nós temos um orgulho muito grande, Tamires. Hoje a gente fala em Cicred, né? Cicred hoje é formado por 105 cooperativas. Essas 105 cooperativas estão presentes em todos os estados brasileiros. com mais de 2.500 agências e mais de 6.400.000 associados. Mas cada cooperativa tem uma área de atuação. Nós, né? A Cicred, Vale do Piquiri, da qual você é associada, nós atuamos aqui em Humoarama, Campo Mourão, Pérola, Autônia, Palotina, CIS, Goiuerê, Ubiratã, enfim, são 43 municípios aqui no Paraná e 8 municípios em São Paulo. A cidade de São Paulo e os sete municípios do ABCD. E a cooperativa completa, esse ano, de 2023, 35 anos de constituição. A cooperativa foi construída em 1988 dentro da Cevale, da cooperativa agropecuária. Nós éramos, na época, uma cooperativa só para associados da Cevale. E o lugar que deram para nós iniciar as atividades foi embaixo de uma escada, né? Ah, isso é lindo, a história é linda. Eu não fui nem eu que comecei, né? Eu me associei após isso. Mas quando a cooperativa iniciou as atividades, o local foi embaixo de uma escada. E a gente fica muito feliz porque daquela escada vem uma trajetória de crescimento. E quando a gente mostra os nossos números, já que você comentou da segurança, né? A gente mostra os nossos números todos os anos, ao longo desses 35 anos, de crescimento, de evolução. tanto no número de associados, hoje já somos em mais de 200 mil associados, tanto em ativos administrados, ultrapassamos os 8 bilhões de reais. E nós somos uma das... Estamos aí na quinta, sexta posição entre as maiores cooperativas de crédito do Brasil. Ai, que orgulho! Então, e principalmente, estamos lá no principal centro financeiro brasileiro, que é a cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, na Faria Lima. Então, aquilo que começou embaixo de uma escada foi crescendo ao longo dos 35 anos de uma forma consciente e consolidada e hoje ocupa um espaço muito importante no cenário financeiro brasileiro. Então, dá essa segurança porque tudo é feito com muito cuidado, sempre preservando, né? Esse empreendimento que é do associado. Verdade. É do associado. É diferente de uma outra empresa que tem lá o cliente. Nós temos o associado. A Tamires é associada à cooperativa. É cooperada. Ela tem essa condição. Tem a conta corrente também. É correntista, mas é uma associada. Então, o empreendimento é do associado. E cabe a nós fazer essa gestão de tal forma que dá essa segurança. Então, isso a gente prima muito, tanto na cooperativa quanto no sistema secrete. E eu sempre comento, né? A gente mexe... O nosso principal produto é o dinheiro. E dinheiro, você... Produto físico, né? Mas o nosso principal produto é a confiança. Porque se a cooperativa, ou qualquer instituição que for, não tiver a confiança, não tiver essa construção da confiança, ninguém vai deixar dinheiro aplicado na cooperativa ou alguém vai emprestar o dinheiro para alguém que não confia. Então, tem que ter essa construção da confiança. Então, isso é importante. E a cooperativa vem crescendo enormemente. Então, os volumes que são depositados pelos associados na cooperativa são enormes, são gigantes, né? Chegam a ultrapassar 75 bilhões de reais por ano, né? Então, poxa, quem que não faz isso, você não tem confiança, né? Aliás, quem que faz isso, você não tem confiança, né? Então, tem esse movimento todo que é importante. Você falou um negócio bastante interessante, né? Que é sempre bom ressaltar. A construção da confiança. A construção da confiança. Na Paulista e na Faria Lim, por exemplo, tem outras cooperativas ou nós somos os únicos? Tem, sim. Tem cooperativas de outros sistemas, né? Tem. Na cidade de São Paulo, a única cooperativa que está é a Sicrede Vale do Piquiri. Até porque nós, o sistema Sicrede... São orgulhos, gente. Mexe de orgulhos. Nós temos a área de atuação, né? Já na cidade de São Paulo e no ABCD paulista, existem outras cooperativas. Cooperativas independentes. Cidade de São Paulo tem 13 milhões de habitantes, né? 12, 13 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo e o ABC dá 15 milhões de habitantes. Então, a nossa área de atuação em São Paulo dá praticamente uma vez e meia a população do estado do Paraná. Então, tem várias cooperativas lá. Tem muitas cooperativas de algumas empresas, de funcionários de empresas. No passado, houve muito aquela questão das cooperativas de capital e empréstimo, né? Para que os funcionários das empresas não fizessem o tradicional vale, né? Daí, constituiu uma cooperativa para a cooperativa fazer o empréstimo, porque tem toda aquela questão do limite que você pode fazer de antecipação salarial. Enfim, trabalhou muito nesse sentido. Então, tem muitas dessas cooperativas na cidade de São Paulo. Mas, assim, aberta ao público aí, na Avenida Paulista, a Sicrede é a única instituição. Tem em ruas laterais aí, tem outras cooperativas. E na Faria Lima também, na Berrini, nós somos a única cooperativa presente nesses endereços. Eu estive lá na Paulista, gente. Ela está numa localização privilegiada, linda, maravilhosa, muito abençoada. Quando for para São Paulo, tiver oportunidade, nem que for, chegar na frente. Dá uma olhadinha naquele prédio lindo, maravilhoso. Tá bom? Vamos lá sim, vamos lá sim. É bem em frente à TV Gazeta, ao Teatro Gazeta. Ele só atravessa a rua para dar entrevista lá, viu, gente? Vale a pena. Eu vou para o comercial e eu volto já já com o presidente. Já de volta do nosso comercial, hoje nós estamos conversando com o presidente da Sicrede, Valdo Piquiri, ABCD Paraná-São Paulo, Jaime Embaço. Temos o privilégio de recebê-lo por aqui hoje. Agora, vamos conversar com o presidente. Quais são os produtos que a nossa cooperativa tem para oferecer para nós, né? Associados. Vai ficar com inveja, não vai? Se associe também. É verdade, Tamires. Hoje o leque de produtos aí que o Sicrede disponibiliza é enorme, né? Nós temos aí mais de 300 produtos e serviços que são disponibilizados aí. Mas é uma instituição financeira que você consegue fazer praticamente tudo dentro dela, né? E hoje, queiramos ou não, né? A instituição financeira é um... Vamos dizer assim, é uma atividade essencial. As pessoas hoje precisam de uma instituição financeira, movimentar a conta, fazer o pagamento, isso, aquilo. Então, na cooperativa, nós temos de tudo. Qual que é o objetivo que a cooperativa foi constituída? É de administrar, fazer essa administração financeira. Num primeiro momento, é captar recursos, né? Nós vivemos em sociedade, em comunidade, que temos associados que são poupadores e temos associados que são tomadores de crédito ou as pessoas ou as empresas que necessitam de crédito. Cabe à cooperativa fazer essa gestão e a cooperativa faz essa gestão no próprio local. Então, quando a gente fala em captação, nós temos todas as formas. Ah, eu sou um investidor, sou mais conservador. Ah, eu quero fazer lá o investimento na tradicional poupança. Tem a poupança. Ah, eu quero fazer um investimento num fundo de investimento. Eu sou mais arrojado. Eu quero, de repente, arriscar mais. Estou percebendo que eu posso ganhar um pouco mais lá na frente. Nós temos fundos de investimento específicos. Temos Cicred Invest. Temos a LCA, que é específico da carteira agrícola, que são recursos que nós captamos também. Então, a poupança, LCA. A LCA tem uma diferença que não tem, tanto a poupança quanto a LCA, a incidência do imposto de renda. Então, são duas operações bastante interessantes e, para nós, é fonte de alavancagem para o agronegócio. Então, quando se for fazer um investimento, tem tudo isso. Ah, mas eu quero fazer uma previdência. Nós temos previdência. Tem tudo o que você quer. Tem tudo o que você quer. Qual forma de investimento? Ah, eu quero investir em ações. Nós temos lá o nosso broker para você fazer investimentos em ações. Tem tudo isso. Ah, vamos para o crédito. O crédito pessoal, o crédito consignado, tanto para funcionários de empresa, quanto para servidores públicos. O crédito rural, o Cicred, se destaca no crédito rural. Se destaca mesmo. O Cicred, hoje, é a segunda instituição financeira no Brasil que mais crédito rural disponibiliza para o Brasil todo. Então, linhas de crédito também, a mais variada. Ah, eu quero fazer, instalar lá um projeto, uma mini usina na minha casa, no barracão da minha indústria de energia solar. O Cicred financia. Enfim, o que você tiver interesse em recursos do BNDES, tanto para público rural, quanto para empresas, enfim, disponibilizamos todos esses recursos. Também, quando o Cicred foi constituído, nós percebemos que só isso, muitas vezes, você deixa de oferecer alguns serviços para a sociedade. Então, nós entramos lá. Hoje, nós temos seguros. Seguros de automóvel, seguro residencial, seguro empresarial, seguro rural, seguro agrícola. Ah, do seu galpão, das suas máquinas. Seguro de vida, o seguro de vida. A melhor coisa que tem é fazer um seguro de vida e não precisar usar ele nunca, né? Exatamente. Mas é uma forma, né? Poxa, está lá, está a família, enfim, faz um seguro, sempre ajuda bastante. Ah, mas daí eu gosto de fazer compras com o cartão, né? Nós temos lá o cartão Cicred, o Black, Mastercard, o Visa, enfim, bandeira nacional, internacional, para você fazer suas operações, transações, cartão no celular, no seu aplicativo aí. Todas essas formas. O aplicativo nosso, para você fazer essas operações, transações, consultas, pagamentos de contas, boletos, transferências, tudo isso que você faz. O nosso aplicativo, o nosso app aí é fantástico, né? Fantástico, prático, prático. Muito bom. A gente tem muitos elogios nesse sentido. Ah, mas eu gosto de... Eu quero consórcio. Temos consórcio também. Poxa, e o consórcio, nós temos uma quantidade muito grande da população que gosta dessa forma de aquisição, por um imóvel, ou por um automóvel, ou para algum serviço, reforma da casa, imobiliário, ou até coisas estéticas, né? Uma plástica para a faculdade, para fazer um... Nesse sentido, então, o consórcio também é um produto muito bom, e a vantagem do Cicred também nessa questão do consórcio é que ele tem uma taxa menor em relação às taxas encontradas no mercado. Aliás, todas as taxas do Cicred são menores. Em geral, sim. Até nós fizemos um trabalho esses dias, só para você ver a importância do Cicred nessa questão de taxas, né? Tem um trabalho da FIP que ele mostra o seguinte, né? Que aí está diretamente uma pesquisa feita nos municípios que tem o Cicred, que tem 15,7% a mais em estabelecimentos comerciais, onde tem a presença do Cicred em relação aos municípios que não tem. O PIB cresce em torno de 6%, o PIB per capita, o ganho das pessoas, cresce em torno de 6% em relação aos municípios que não tem Cicred. A cada real que você investe, que o Cicred empresta nessas localidades, retorna em forma de riqueza, ou gera riqueza, de R$2,45. E também nós temos uma economia de tarifas e de taxas no Cicred de R$6,6 bilhões de reais. E estão retornando para os associados na forma de distribuição de resultado em torno de R$2,4 bilhões. Então, são R$9 bilhões de economia que os associados têm fazendo sua movimentação no Cicred. E em todos os produtos e serviços. Então, o que você imaginar, o que você quiser de uma instituição financeira, ah, eu vou pagar meu IPVA, vou pagar meu tributo no município, enfim, temos convênios com isso. Você precisar, ah, vou ter débito de Coppel, de Sanepar, em conta corrente, tudo isso aí é possível. E se você não quiser fazer débito em conta no aplicativo para fazer esses pagamentos aí, é show de bola, ele ajuda bastante. Então, hoje praticamente, e a gente, opa, a gente não quer isso, né? Mas hoje praticamente, a gente quer que as pessoas vão lá na agência, converse com os nossos colaboradores, enfim. Mas hoje praticamente você não precisa ir na agência para fazer suas operações financeiras. O que nós temos e queremos é ter uma estrutura de pessoas, tanto é que a gente tem agências maiores para um atendimento, aumentamos o número de associados justamente para dar essa consultoria, falar para o associado, orientar ele qual que é a melhor linha de crédito que ele pode tomar, qual que é o melhor investimento que ele pode fazer, enfim, trabalhar nessas redes, esses produtos e serviços que são disponíveis. Então, o que mais tem é produto e serviço para atender a demanda dos associados. É para vocês verem o quanto que a nossa Cicred cresceu. Hoje ela tem tudo, ela tem tudo, ela te oferece tudo. É só chegar em uma das unidades, aqui em Morão nós temos três, viu? Avenida Londrina, Avenida Brasil e no Shopping Palácio. Então, é chegar e conferir. Gente, olha, vale a pena. Eu sempre falo para os meus amigos, já tem apoiadores aqui do programa Tamiro que estão na Cicred. Por quê? Eu falo assim, os custos, gente, é bem mais baixo. Você tem bem menos despesa para lidar com tudo dentro de um banco, né? Então, a nossa cooperativa tem isso para oferecer para vocês. O bom e o melhor está com a Cicred. Então, vale a pena. Presidente, para a gente encerrar, vamos falar do que eu mais amo. A nossa poupança premiada. A poupança premiada. É isso aí, estamos em período de preparação da próxima campanha, né? Normalmente, no mês de março, a gente entra com uma campanha de poupança. Eu acho que ano passado foi o primeiro de abril. É, então, o primeiro, não foi o dia da mentira, mas foi lá. Foi lá um milhão e meio de reais aí. Então, todo ano a gente faz isso em âmbito de central, que envolve as cooperativas aqui do Parará, São Paulo e Rio de Janeiro, né? E a gente sempre faz essa campanha, porque o que a gente observa? Hoje, poupança é o que tem o maior rendimento em termos de investimentos. Talvez não seja o maior rendimento em termos de investimentos, mas nós temos muitas pessoas e muitas pessoas mesmo que têm esse hábito de ter esse dinheiro em poupança. E quando a gente faz a campanha em poupança, nós estamos contemplando aí recursos depositados na poupança, na tradicional caderneta de poupança, né? Caderneta de poupança. Na época que era anotado ainda os valores, ia lá na agência e anotava o valor aplicado lá na caderneta de poupança. Mas a gente está divulgando que o Cicred é captador de recursos, né? Você pode fazer um investimento. E muitas pessoas, em alguns momentos, imaginam que é só para fazer operações de crédito, né? Aqui na região, não. Isso já está tradicional. Mas em algumas regiões onde o Cicred está entrando agora, o pessoal fala, não, mas lá é uma financeira, é só para crédito, né? E a gente quer dizer isso através de poupança, falar, não, você pode fazer os investimentos. Então, todo ano a gente faz essa campanha, esse ano ou não será diferente. Nós devemos ter reunião agora nos próximos dias, em torno do dia 20, 25, desse mês de fevereiro. E já devemos ter a definição dos moldes dessa campanha. Mas com certeza vai ser bem parecido dos moldes que nós tivemos até então. Verdade. Mas pode ter certeza que alguém vir aqui falar tudo. Tem, tem a poupança, Tamires, mas eu esqueci de falar um detalhe, né? E é uma forma também de você ir fazendo um investimento para adquirir algo, né? Nós falamos do consórcio, mas nós temos hoje e colocamos em prática que é uma boa alternativa também para o associado, que é o consórcio com a parcela reduzida. Boa! Essa é uma novidade, novidade interessante. Então, o que é isso? Eu vou fazer um consórcio, né? Vou adquirir um consórcio, um imóvel, um automóvel, enfim. Essa parcela do valor principal, mil reais. Então, você pode optar. Você pode pagar essa parcela de mil reais durante esse período de vigência do consórcio ou você pode dividir pela metade. Você pode pagar 50% nos primeiros meses, até a primeira metade do consórcio ou até ser contemplado. Então, você vai pagar 500 reais daquela parcela do valor principal. E depois, lógico, as últimas parcelas você complementa esse valor aí. Mas é uma forma atrativa. Você tem um bem lá de 100 mil reais, 100 meses, parcela lá de mil reais. Você paga só 500 até ser contemplado ou até a metade do consórcio. E as últimas você complementa com o valor. Daí faz o complemento daquele valor que ficou para trás. Então, é uma alternativa para os amantes aí do consórcio. É uma forma que o Sicred também está trazendo esse produto. Que eu também vejo o consórcio, da mesma forma que a poupança é, uma forma de fazer uma reserva. A poupança é uma forma de fazer uma reserva. Você tem lá. Mas, quando você tem o dinheiro numa aplicação financeira, você tem lá, sempre dá, por alguma situação ou outra, dá aquela cócega lá para você sacar aquele recurso. Você vai lá e tira. O consórcio, não. O consórcio está lá, eu não consigo tirar. Não consegue tirar. Poder passar para outro, essa cota, enfim. Mas você sacar isso aí, você não tem como. Então, já é uma forma de você ir fazendo uma reserva. E se você tiver a sorte de ser contemplado logo no começo... Melhor ainda. Melhor ainda, né? Verdade. Agora, esse consórcio reduzido é bacana, porque às vezes tem vontade. Eu quero fazer. Mas você não vai conseguir pagar mil, né? Vamos imaginar de comer. Você paga quinhentos. E daí, ali na frente, regulariza tudo. Eu dei o exemplo aqui de cem mil reais, mas você quer fazer um consórcio de... Para serviços aí de 10 mil. Ah, tem uma reforma na casa. Vou fazer um preciso de 20 mil reais. Enfim, você faz conforme a sua demanda aí. Dá para trabalhar, é só conversar com o nosso pessoal. Verdade. Presidente, vamos encerrando o nosso bate-papo. Vou te deixar à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa. Quem não é associado, né? Que se associe. É verdade. E nós agradecemos ter você aqui junto com a gente, na nossa segrede, que vale a pena. Vale a pena você estar com a gente, investir na segrede. Fique à vontade. É isso aí, poxa Tamires. Bacana, né? Bacana estar aqui contigo. A conversa flui, né? Nós estamos aqui batendo um papo aí. O tempo passa e precisamos parar de falar. Mas dá para falar bastante tempo. Você deixa bastante à vontade. Mas é isso. A Tamires é a nossa maior difusora aí do cooperativismo, né? No dia a dia. Tem uma parceria muito grande. E é aquela questão. O cooperativismo encanta, né? O cooperativismo encanta. A Tamires é encantada pelo cooperativismo. É a diferença. Essa sociedade de pessoas, Tamires. Nós somos uma sociedade de pessoas. E tratar bem as pessoas é o que faz a diferença. Nós estamos fazendo esse movimento. Ficamos um período com a pandemia um pouco mais afastados, né? Mas está voltando desse movimento de reuniões, de encontrar as pessoas. E é isso que faz a diferença. Nós não somos aquele banco tradicional, né? Que deixou as pessoas de lado. Agora estão começando um movimento de retomada disso. E não somos aquele banco digital. Que hora que você precisa conversar com alguém, você vai conversar com o robô. E aí você fica meio perdido. Então nós somos aquela forma intermediária. Tanto na questão de unirmos aí o econômico e o social, como no atendimento, né? Valorizando as pessoas. Saiu uma pesquisa na revista Forbes. E nós estamos entre as melhores instituições financeiras, né? Entre as melhores instituições financeiras do Brasil. A quarta melhor instituição financeira. Que bem, só que orgulho. Porque justamente por essa forma a diferença. As primeiras foram os bancos digitais, que tem uma fatia da população que gosta de ser atendido dessa forma. E tem os bancos tradicionais. Nós estamos no meio. E é esse o público que nós queremos atender. As pessoas que querem conversar, querem bater um papo, querem tirar suas dúvidas, né? Então, convidando a você. Primeiro, agradecer a você que é associado ou associada por confiar, por movimentar e fazer essa cooperativa crescer. Quando eu falo que a cooperativa cresce, quem cresce são os associados. O associado é fruto das pessoas que formam a cooperativa. E convidar você que não é associado ainda a fazer parte. Experimente esse modelo de negócio e com certeza você vai gostar. E nós agradecemos também, né? Nosso presidente, o Jair Mimbasso. Porque se a nossa cooperativa está onde está, crescendo, como cresce e cheia de novidades, tem muito pra oferecer a você. É porque nós temos alguém à frente, gente séria, um grande empreendedor. E que nas assembleias ele presta conta de tudo. Tudo. Quando a gente fala de associado, Tamires é verdade mesmo que associado recebe dinheiro. Eu tenho meu cheque. Sempre, sempre é apresentado o meu valor lá. Não é muita coisa assim, né? Mas eu tenho. Eu tenho. Mas vale a pena você se associar a Sicredi. É uma cooperativa séria que está crescendo muito. Está nas avenidas mais importantes lá em São Paulo. E eu me orgulho muito disso. Sicredi é minha família e pode ser a sua. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe, presidente. Eu te desejo saúde. Amém, Tamires. Saúde, muita disposição para continuar com esse trabalho lindo que você faz à frente da Sicredi. Muita saúde para todos nós. Bondade sua, mas a saúde eu aceito bem, viu? Muito obrigado. Nós aceitamos. Muito sucesso. Manda um beijão para a Lucy também, tá? Todo o pessoal lá de Palotina. E obrigado pelo biscoito aí. Eu fiz meu biscoitinho sem glúteos e lactose. Ele já conhece biscoitinho, vocês já conhecem, já fiz no programa. É um sucesso. E ele está aí. Vai tomar um cafezinho com biscoito e vai levar o biscoitinho lá para a Lucy. Eu só espero que ela receba o biscoito em casa se ele não comer tudo na estrada, né? Mas eu tenho o maior prazer sempre de atender meus amigos com meus biscoitinhos sem glúteos, sem lactose. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. E aí